Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no livro de Êxodo. Êxodo significa saída, no capítulo número 2. Por ser hoje o dia das mães, nós sempre pregamos, nesta data tão importante, uma palavra que diz respeito a uma mãe, uma mãe vencedora, uma mãe vitoriosa. E hoje eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 2 e nós vamos aprender com a palavra de Deus algumas coisas sobre a vida de uma mulher vencedora, a vida de uma mulher sábia. Olha, você pode, mesmo assentado como está, me acompanhar na leitura que diz assim, olha. Capítulo 2 de Êxodo. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho e vendo que ele era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, Leva este menino e crie amor. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, Ela o trouxe a filha de Faraó, O qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, Porque das águas o tenho tirado. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Eterno e poderoso Pai, É no nome de Jesus, o teu santo Filho, Que nós entramos na tua presença nesta hora. Pai, nós lemos a tua palavra e agora vamos meditar nela. E queremos, ó Deus, Em nome de Jesus, Pedir que o Senhor nos agracie com a tua presença. E que o Senhor nos traga a revelação da tua palavra. Santo Deus, Santo Deus, Em nome de Jesus, Nós abençoamos a tua igreja. Abençoamos o teu povo. Abençoamos aqueles que nos assistem. E nós rogamos que a tua graça e poder seja conosco. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, Amém, Jesus. Vamos dizer graças a Deus? Meus amados irmãos, Conforme o texto que nós lemos, Moisés, Significa o que veio do rio, O que veio das águas. E Moisés, queridos irmãos, Ele, A sua história ocorreu mais ou menos no ano 1526, Antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, como todos nós, Ele, Desde o seu nascimento, Enfrentou algumas situações. Vejam bem, O ser humano, Todos nós, Temos, Pelo menos, Três inimigos. Verdade. Todo ser humano tem inimigos. Quem é inimigo? É aquele que se coloca contra nós, Para impedir que nós avancemos na vida. E, Um dos inimigos do ser humano, Se não for o mais difícil de ser vencido, É um dos mais difíceis, Somos nós mesmos. Quando você olhar no espelho, Você, Ao olhar no espelho, Lembre-se, Do que disse São Paulo Apóstolo. São Paulo disse, Olha, Aquilo que eu não gostaria de fazer, É o que eu acabo fazendo. E aquilo que eu gostaria de fazer, De realizar, No sentido, De agradar a Deus, E de melhorar a minha vida, Eu acabo por não conseguir fazer. Isto mostra-nos, Que muitas vezes, O inimigo nosso, Somos nós mesmos. Mas nós temos um segundo inimigo, Que é a sociedade como um todo. A sociedade como um todo, Meus amados irmãos, Eles não se alegram, Com as nossas conquistas. Você já observou isto? Às vezes você tem uma conquista, Você é promovido, No seu trabalho, Às vezes você consegue, Alcançar uma vitória, E quando você compartilha, Com as pessoas, As pessoas te dão, Uma risadinha amarela, Pois é, A sociedade muitas vezes, Coloca-se como nossa adversária. Por isso lá no seu trabalho, Lá na escola, E mesmo dentro da sua casa, Você precisa aprender, A lidar com as adversidades. E um terceiro amigo nosso, Que é um amigo incomum, Que é um inimigo incomum, De todos nós, Chama-se Satanás. O nosso principal adversário. Satanás sempre trabalhou, No sentido, De que nós, Os filhos de Deus, Não alcancemos, Os nossos sonhos. Vejam bem vocês, A Bíblia diz, Que o povo de Israel, Estavam no Egito, Por cerca de, Quatrocentos anos. Servindo como escravos, Ali no Egito. E eles oraram a Deus, Eles clamaram a Deus, Que Deus levantasse, Para eles, Um libertador. E enquanto o povo de Deus, Clamava, Meus irmãos, A Bíblia, Ela nos diz, Que o faraó, Ele teve uma ideia, Que para ele, Era uma ideia, Extraordinária. Porque havia uma profecia, Que Deus iria retirar, Deus levantaria, Aquele líder, Que iria retirar, O seu povo, Da escravidão. O rei, Teve uma ideia, Disse, Vou mandar, Matar, Todos os meninos, Abaixo, De dois anos de idade, Para que, Entre esses meninos, Que por certo, Já nasceu, Já está no nosso meio, Não surja, O libertador de Israel. Queridos, O rei se referia, A Moisés, Mas o rei, Não conseguiu, Impedir o plano de Deus. Glória a Deus, Diga comigo, Ninguém vai, Impedir, O propósito, Que Deus, Tem para, A minha vida. E a Bíblia diz, Que Deus levanta, Uma família, E queridos, Dentro desta família, Estava, Joquebebe, E Anrão. Joquebebe, Uma mulher, Casada com Anrão, E estes, Este casal, Tinha três filhos, Um deles, Era Moisés, Outro, Era Arão, E a outra, Era Miriam. E meus irmãos, Quando Joquebebe, Ouviu dizer, Que o rei, Havia mandado, Matar, Todos os meninos, Ela sabia, Que por certo, Os soldados, De faraó, Viria, A casa dela, Para, Pegar o menino dela, E sacrificar, Moisés, Afim de que este, Não fosse, O grande, Libertador, De Israel. Que que essa mulher, Fez? Joquebebe, Ela teve, Uma ideia, Ela pegou, Meus queridos, Irmãos, E construiu, Um cesto, De junco, E ela, Betumou, Aquele cesto, De maneira, Que não entrasse, Água, E ela, Colocou, Seu filho, A criancinha, Dentro do cesto, E ela, Ela teve, Esta ideia, Brilhante, De soltar, O menino, Rio, Abaixo, Esperando, Que Deus, Operasse, Um milagre, Mas, Ao mesmo, Tempo, Também, Houve, Uma providência, Porque, Miriam, A irmã, De Moisés, Sentiu, Desejo, De, Ao lado, Do rio, Ir, Acompanhando, Aquele, Pequeno, Cestinho, Que continha, O menino, Para ver, Aonde, Aquele cesto, Iria, Parar, Nós, Vemos, Aqui, Duas, Coisas, Primeiro, A coragem, Daquela mãe, A fé, Daquela mãe, E, Também, A criatividade, Daquela mãe, O texto, Nos ensina, Que, Existem, Coisas, Que, Não, Podemos, Fazer, Mas, Existem, Coisas, Que, Nós, Podemos, Fazer, Joque, Bebe, Irmãos, Confiou, Em Deus, Que, Deus, Iria, Dar, Livramento, A, Moisés, Para, Que, Ele, Não, Morresse, Deus, Ia, Preparar, Uma, Forma, Mas, Por outro, Lado, Ela, Também, Como, Mãe, Ela, Liberou, A sua filha, Para, Que, A filha, Pudesse, Acompanhar, O, Cestinho, Para, Ver, Aonde, Aquele, Cestinho, Iria, Parar, E, Deus, Trouxe, Provisão, Diga, Comigo, Deus, É, O, Nosso, Provedor, Digam, Glória, A Deus, Glória, A Deus, A Bíblia, A Bíblia, Sagrada, Diz, Que, Abaixo, No, Rio, Nilo, A filha, Do, Rei, Faraó, Estava, Tomando, Banho, Estava, Fazendo, A sua, Higiene, E, Aquele, Cestinho, Veio, Água, Abaixo, Entre, Os, Juncos, Que, Estavam, A beira, Do, Rio, E, De, Repente, Parou, Aquele, Cestinho, Próximo, Do, Lugar, Onde, Estava, A filha, De, Faraó, Isto, É provisão, De, Deus, Os, Irmãos, Conseguem, Acreditar, Nisto, Isto, É provisão, De, Deus, Eu, Já, Estive, A beira, De, Afogar-me, No, Rio, Quando, Criancinha, Muito, Pequena, A, Enxurrada, Ou, A correnteza, Do, Rio, Me, Levou, Estávamos, Atravessando, O, Rio, Eu, E, Minhas, Duas, Irmãs, A minha irmã, Iracema, E a minha irmã, Maria, E eu, Como, Criança, Eu, Soltei, Da mão, De, Uma, Delas, E a correnteza, Me, Levou, Irmãos, E eu, Gritei, Por, Socorro, Eu, Era, Muito, Criancinha, Mas, Deus, Deu, Graça, Para, Minha, Irmã, Maria, Que, Por, Sinal, Nadava, Muito, Bem, E, Deus, Usou a minha irmã, Maria, Para, Livrar, Esse menino, Da morte, Deus, É um Deus, Que nos livra, Irmãos, Glória a Deus, Você consegue acreditar nisto? Joque Bebe, Mostrou ser uma mulher, Inteligente, A mãe, É uma pessoa, Que nós, Não conseguimos, Imaginar, O que a mãe, É, Ela, É possível, Ela fazer, Para, Proteger, Os seus filhos, E, Ela teve, Esta inspiração, Inteligente, De colocar, O seu filho, Dentro, De um cestinho, Para, Que o seu filho, Fosse, Livre, Da morte, E, Deus, Trouxe, Provisão, Quando você, Usa a sua fé, Quando você, Usa a sua inteligência, Quando você, Se dispõe, A fazer, Alguma coisa, E, Não se conformar, Com o caos, Deus, Deus age, Para trazer, Livramento, Para a sua vida, Ou para a sua família, Deus é Deus, Aleluia, A Bíblia também, Ela nos ensina, Que, Joquebebe, Ela, Precisou, Abrir mão, Do seu filho, Ela, Poderia, Ter tido, Uma outra atitude, Abraçar, Seu filho, E morrer, Com ele, As mães, Normalmente, Fazem isso, No propósito, De proteger, A criança, Mas, Ela resolveu, Abrir mão, Do seu filho, Porque, Aquela, Era a oportunidade, Que o seu filho, Ia buscar, Ser, Uma pessoa, Independente, Mãe, Pai, Para todos nós, Chega aquele momento, Que nós precisamos, Liberar, Os nossos filhos, Cuidar deles, A distância, Cuidar deles, Através, Da nossa oração, Cuidar deles, Através, Da nossa orientação, Cuidar deles, Procurando, Meus queridos, Ajudar eles, Daquilo que for necessário, Mas também, Liberar eles, Para que eles, Possam, Ser, Independente, E buscar a sua própria vida, O seu próprio sustento, Se você, Confiar no Deus, Todo poderoso, Que deu esse seu filho, A você, Saiba que Deus, Vai cuidar do seu filho, Deus cuidou de Moisés, A filha do rei faraó, Ordenou, A uma das suas criadas, Que fossem, Ver onde estava, O barulho do choro, Daquela criança, A criada foi, E não foi nada difícil, Ela encontrar o cestinho, Trouxe, E quando abriu o cestinho, A filha do rei, Viu que era um lindo menino, Que ali estava, E ela reconheceu, Pelo aspecto do menino, Que ele, Era filho, De hebreus, Ela disse, Eu não posso deixar, Esta criança morrer, Ela disse, Peguem a criança, E eu vou criar ele, Como meu filho, Agora tem uma coisa aqui irmãos, Nós precisamos, Estar atento, A aquilo que Deus, Está fazendo, Você precisa, Estar atento, Principalmente, Quando você ora, E está esperando, Uma resposta, De Deus, Você precisa, Aproveitar, As oportunidades, A irmã, De Moisés, Quando ela, Viu, Que a filha do rei, Se sensibilizou, Pelo menino, A irmã, Se aproximou, Da filha do rei, E disse a ela, Se ele, Ele é filho, De hebreus, Você não gostaria, Que eu, Buscasse, Uma mulher hebreia, Para que esta mulher, Pudesse amamentar, O menino, E pudesse, Criar o menino, Enquanto, Ele ainda, É criança, Olha que oportunidade, De ouro, Que Miriam, Aproveitou, Irmãs, Às vezes, Queridos, Em meio, As dificuldades, Deus, Nos abre, Uma porta, Olha para mim aqui, Por favor, Olha para mim, Creia nisso, Em meio, As dificuldades, Deus, Vai sempre, Abrir, Uma porta, Para que você, Possa caminhar, E para que você, Possa conquistar, A sua vitória, E as vezes, Queridos, Deus, Ele não nos livra, Do caos, Mas, Ele nos livra, Em meio, Ao caos, Mesmo, Diante, Das dificuldades, A Bíblia diz, Que José, Aquele José, Que nós conhecemos, E chamamos, José do Egito, Deus não livrou ele, De ele ser lançado, Na cova, Para ser morto, Ele foi lançado, Na cova, Mas a Bíblia diz, Que Deus, Enviou, Pessoas, Para retirá-lo, Da cova, Ele foi retirado, Da cova, E depois, Foi vendido, Como escravo, Ele não foi livre, De ser escravo, Ele, Como escravo, Meus queridos, Ele foi trabalhar, No meio, Dos outros escravos, Mas, Deus olhou, Para José, E, Potifar, O chefe, Da guarda, Ele, Viu em José, Uma pessoa, Diferenciada, E Deus, Honrou José, E colocou José, Na casa, De Potifar, O chefe, Da guarda, O diabo, Preparou, Uma cilada, Para ele, E a mulher, De Potifar, Quis, Induzir, José, A erro, A prostituição, José, Não concordou, José, Meus queridos, Irmãos, Foi colocado, A morte, Por causa, Daquele ato, E Deus, O livrou, Da morte, E Deus, O livrou, Da prisão, Se Deus, Está escrevendo, A sua história, E tem um plano, Para a sua vida, Deus, Vai te dar, Livramento, E o diabo, Não destruirá você, Aleluia, Aleluia, A Bíblia Sagrada, Diz que Miriam, Ela teve esta iniciativa, Ela soube agir, No momento certo, Ela soube agir, Na hora certa, Ela soube agir, Da maneira certa, A filha de Faraó, Entendeu, Que aquela, Era uma solução, Para ela, E a filha, De Faraó, Disse, Então vá, E busque, Uma mulher, Das hebreias, Para cuidar, Da criança, Sabe, Que Miriam fez, Foi na casa, Da sua mãe, Foi na sua casa, E falou, Mamãe, O menino, Está bem, Ele foi encontrado, Pela filha, De Faraó, Eu conversei, Com a filha, De Faraó, E ela, Ela está de acordo, Que uma mulher, Hebreia, Vá, E pegue o menino, Para criar, A mãe de Moisés, Foi correndo, Imagine mãe, Você no lugar, De Joquebebe, Imagine, Joquebebe, Agora, Tinha de volta, O seu filho, E ainda, Ia receber, Um salário, Gordo, Para poder, Criar o seu filho, Ela veio, Pegou o menino, Levou-o para casa, E ela, Cuidou do menino, Sendo assalariada, Para cuidar, Do seu próprio filho, Isto, Chama-se, Provisão de Deus, Quantos de vocês, Estão igual eu hoje, Precisando, De provisão de Deus, Quem precisa, De um milagre de Deus, Na sua vida, Você que precisa, De provisão de Deus, Levante bem alto, Essa mão bonita, Esta mão trabalhadora, Ore comigo, Diga assim, Senhor meu Deus, Diga Deus da minha vida, Diga Deus provedor, Eis-me aqui Senhor, Para te adorar, E para te servir, Diga Deus de milagres, Deus de milagres, Abre os céus, Nesta hora, E traz o teu milagre, Sobre a minha vida, Provisão dos céus, Para a minha vida Senhor, Em nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, Joquebebe, Criou o seu próprio filho, Mas ela entendeu, Que o plano de Deus, Ainda não havia se realizado, E que Deus tinha mais, Para aquele menino, Ele estava agora mocinho, E foi solicitado a ela, Que levasse o menino, Ao palácio, E aí a filha de faraó, O tomou como filho, O educou, Nas melhores escolas, No Egito, Ele recebeu, A melhor educação, Ele recebeu, A melhor, O melhor ensinamento, A melhor formação, Ele foi, Ensinado a ser um estadista, Ele foi ensinado, A ser um estrategista, Ele foi ensinado, A se comunicar, Tanto é verdade, Que depois de tudo isto, Ele foi diante do rei, Para conversar com o rei, E exigir do rei, Que libertasse o povo de Israel, Queridos, Nós precisamos entender, O tempo de Deus, Para as nossas vidas, Estamos vivendo um tempo, Como nós nunca vivemos antes, Estamos vivendo uma fase, Das nossas vidas, Como nós nunca vivemos antes, E nós não podemos, Nos desesperar, Parece aparentemente, Que Joquebebe, Entregar de novo, O menino, Para a filha de faraó, Era uma, Era uma derrota, Aparente, Era um fracasso, Aparente, E as vezes, Irmãos, Esses problemas, Nos sobrevêm, Mas queridos, Irmãos, Recuarmos, Refazer, Os nossos projetos, Esperar, Um tempo mais, Para alcançar, A nossa vitória, Completa, Não é uma derrota, As vezes, Recuar, É estratégico, É para planejarmos, É para criarmos, Estratégias, É para podermos, Aprender mais, Mais, A mãe, De Moisés, Entendeu, Que aquele, Era o tempo, Que o seu menino, Seria, Totalmente, Independente, Dela, E ela, O enviou, Para ele, Ser preparado, Para ser, Um grande, Conquistador, Joquebebe, Teve a capacidade, De transformar, O caos, De transformar, O problema, Em uma, Oportunidade, Quantas vezes, Queridos, Nós queremos, Desistir, Quantas vezes, Queridos, Nós queremos, Voltar atrás, O que Deus, Quer hoje, É que nós, Estejamos, Revendo, Algumas coisas, Nas nossas vidas, O que Deus, Quer hoje, É nos ensinar, Que nós, Precisamos, Ser flexíveis, Que nós, Precisamos, Meus queridos irmãos, Ser maleáveis, Que nós, Precisamos, Meus queridos irmãos, Ser, Ter a capacidade, De ser resilientes, Queridos irmãos, Este é um momento, De nós, Buscarmos, Mais a Deus, Diga comigo, Buscar, Mais a Deus, Aleluia, E este, Também mães, É o momento, De você, Confiar em Deus, E liberar, O seu filho, Para o seu filho, Ser, Um conquistador, Eu vejo, Como é difícil, Me lembro, Há vinte e poucos, Anos atrás, Quando nós, Morávamos em Curitiba, Havíamos casado, A nossa primeira filha, E logo depois, Que nós casamos, A nossa primeira filha, A Keren, Nós nos mudamos, De Curitiba, E há mais, De vinte anos, Nós não voltamos, Morar na nossa cidade, Perto da nossa filha, Uma vez, A nossa neta, Fernanda, Naquelas perguntas, Que criança faz, Para mãe, Ou para avó, Fez uma pergunta, Para a vovó, Vovó, Você nunca, Vai morar, Perto de mim, Eu nunca, Vou ter o privilégio, De ter você, Todos os dias, Essa pergunta, Para uma avó, Ouvir, É horrível, Para uma mãe, É horrível, Mas Deus tem, Os planos dele, Deus tem, Os propósitos dele, E Deus vai, Realizar os planos dele, Na sua vida, No momento dele, Da forma dele, Espera nele, Não, 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 Não perca a sua fé, Não perca a sua esperança, Mas espere, Em Deus, Deus vai, Fazer, Aquilo, Que está, Nos seus sonhos, Desde que você, O sirva, De todo, Seu coração, Por fim, Queridos irmãos, Joquebebe, Orientou, Seus três filhos, Miriam, Arão, E Moisés, A serem, Grandes, Vencedores, Moisés, Foi o grande, Libertador, Do povo, De Israel, Do Egito, Arão, Foi o sacerdote, Do Senhor, Que abençoava, Tinha a capacidade, De abençoar, O povo, De Deus, E comunicar, Ao povo, O propósito, De Deus, Para aquele povo, Arão, Foi o representante, De Deus, Perante o povo, E Miriam, Foi aquela mulher, Que estava, Ao lado, Dos seus irmãos, Para apoiar, O ministério, Dos seus irmãos, O fato, É, Que esta mãe, Joquebebe, Ela teve, O cuidado, De Deus, Na vida dela, E ela teve, O cuidado, De Deus, Na vida, Dos filhos dela, Queridos, Não se ouviu, Mais falar, No nome, Do pai, De Moisés, Não se ouviu, Mais falar, No nome, Da mãe, De Moisés, Mas com certeza, Se estamos aqui hoje, Servindo a Deus, É porque esta mulher, Foi uma grande mulher, De Deus, E ajudou, A escrever a história, E a bênção, De Deus, Que passou, Pela vida dela, Pelos seus filhos, Chegou a nós, Aleluia, E hoje, Eu conheço, Deus de Moisés, Quem de vocês, Conhece o Deus, De Moisés? Quem de vocês, Ama o Deus, De Moisés? Quem de vocês, Acredita, Nas promessas, Do Deus, De Moisés? Pois bem, O Deus, De Moisés, Falou a Moisés, Que ele, Daria vitória, A Moisés, Que Moisés, Livraria, O seu povo, Da escravidão, No Egito, E Moisés, Alcançou isto, Moisés, Tirou o povo, Do Egito, Levou eles, A atravessarem, O mar vermelho, Eles alcançaram, A terra prometida, Porque, A palavra, De Deus, Não volta, Vazia, Para o Senhor, Nosso Deus, Esta palavra, É vida, Esta palavra, É poderosa, E a palavra, De Deus, Nos diz, Que o Senhor, Irá conosco, O Senhor, Irá a nossa frente, O Senhor, Estará, A nossa retaguarda, A nossa direita, E a nossa esquerda, Ele estará conosco, Para que nós possamos, Caminhar em vitória, Quantos creem nisso, Diga amém, Jesus, Fique em pé, Na presença de Deus, Quero apresentar, A sua vida a Deus, Quem sabe, Você está vivendo, Dias de ameaça, Irmãos, Nós vivemos, Dias difíceis, Dias de ameaças, Vivemos dias, Desafiadores, Mas lembre-se, Lembre-se disso, Se Deus estiver com você, Você e Deus, Representa, A maioria absoluta, Traz a sua mão direita, Ao seu coração, Você que está me vendo, Aí na sua casa, Traz a sua mão direita, Ao seu coração, Ore conosco, Busque a palavra de Deus, A Bíblia diz assim, Buscar-me-eis, E me encontrarei, Quando vocês me buscarem, De todo o vosso coração, Deus Todo-Poderoso, Obrigado Senhor, Pelo privilégio, Que temos de ser, Os teus filhos, E obrigado, Meu Deus, Por hoje, Pelo dia das mães, Essas mulheres, Valorosas, Que o Senhor, Tem colocado, Para encorajar, Para inspirar, Para cuidar, E para, Nos desafiarmos, A crescer, Senhor, Meu Deus, Eu oro pelos teus filhos, E as tuas filhas, Nesta hora, Especialmente, Esses que estão sofrendo, Que estão vivendo momentos, De angústia, De tribulação, Deus estende, As tuas mãos, Sobre os teus filhos, Deus Todo-Poderoso, Estende as tuas mãos, Sobre os teus filhos, Abençoa-os, Com a tua graça, Alcança-os, Com o teu poder, Alcança-os, Com a tua misericórdia, Alcança-os, Com o teu favor, Pai querido, Tu és um Deus, Que cuida, Tu és um Deus, Que protege, Pai, Tu és um Deus, Que cumpre, O teu propósito, Na vida, Daqueles que te amam, Por isso, Senhor, Abençoa, Os teus filhos, Por isso, Senhor, Cobre eles, Com a tua presença, Santa, Por isso, Senhor, Livra os teus filhos, Do caos, Mas se eles, Estão no meio do caos, Alguno entre eles, Deus querido, Entre o caos, Traz o teu filho, A vitória, Senhor, Pai querido, Aqueles que estão, Se voltando, Para ti, Com arrependimento, De pecados, Ó Deus querido, Ajuda eles, A se levantarem, Ajuda eles, A caminharem, Abençoa, Senhor, Os teus filhos, Pelo teu poder, E pela tua graça, Nós oramos, Meu Deus, E nós clamamos ao Senhor, Em nome de Jesus Cristo, Para a glória do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Filhos de Deus, Digam comigo, Amém, Jesus, Digam, Viva Jesus, Digam, Glória a Deus, Em nome de Jesus, Que sende o錄one, Que funde o lebo, E o tots, Obrigado.